Ei! Você sabia? Educação é prioridade para a Prefeitura de Itapevi. E agora, nossas crianças têm sistema SESI de ensino. Com qualidade de escola particular. Lançamos o Sorriso Móvel, que atende alunos nas escolas para garantir a saúde bucal de nossas crianças. 31 escolas estão sendo reformadas e serão entregues de cara nova para a população. E também foi criada a Maratona do Enem, um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Gratuito, o Intensivão teve dois meses de aulas ministradas por professores renomados do cursinho da FOLI, um dos melhores do Brasil. Além de ver a continuidade dessas ações, Itapevi terá ainda mais melhorias na educação. Nossas crianças receberão uniforme com qualidade nunca vista na cidade. Mais resistente, mais bonito e mais confortável. A jaqueta tem capuz e é forrada, tênis com amortecedor e mais uma novidade, blusa de moletom. Os materiais escolares também serão entregues. Cadernos, folhas, lápis, tudo o que nossos alunos irão precisar na escola. E para fechar com chave de ouro, vamos iniciar o sistema de escolas de tempo integral. Apenas neste ano, teremos duas em construção no Suburbano e no Santa Rita. Escolas modelo em toda a região, com piscina, sala de informática, anfiteatro, quadra e cinco refeições por dia para a criançada. Neste ano, o cardápio da merenda será ainda melhor. E teremos o programa Sexta Feliz. Toda criança sairá com lanchinho às sextas-feiras para comer em casa. E para completar, teremos a partir deste ano o TEG, Transporte Escolar Gratuito, com ônibus exclusivos, com monitores e acessibilidade para carregar nossas crianças com segurança. E tudo isso é só o começo. 2018 promete! Itapevi merece!